A Sura dos Poetas Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Esses são os versículos do explícito livro Talvez te consume de pesar, Muhammad, por não serem eles crentes Se quiséssemos haver-lhes íamos feito descer do céu um sinal Então as servizes permanecer-lhes iam rendidas E não lhes chega nenhuma mensagem renovada do misericordioso Sem que lhe deem de ombros E com o efeito Desmentem-na Então chegar-lhes-ão informes daquilo de que zombavam E não viram eles a terra Quanto fazemos germinar nela todos os casais de plantas preciosas? Por certo, há nisso um sinal Mas a maioria deles não é crente E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso O misericordiador E lembra-lhes de quando teu Senhor chamou a Moisés Vai ao povo injusto O povo de Faraó Não temem eles a Allah? Diz-se Senhor meu, por certo, temo que me desmintam E meu peito constrange-se e minha língua não se solta Então enviarão para que este me secunde E eles têm contra mim a acusação de um delito Então temo que me matem Salah disse Em absoluto, não te matarão Então, e de ambos com nossos sinais Por certo, estaremos convosco ouvindo E chegai a Faraó e dizei Por certo, somos mensageiros do Senhor dos mundos Envia conosco os filhos de Israel Faraó disse Não te cuidamos junto de nós Enquanto eras bem criança E não permaneceste junto de nós Alguns anos de tua vida E fizeste teu feito Que fizeste E tu és dos ingratos Moisés disse Filo então Enquanto eu era dos descaminhados E fugi de vós Quando vos temi Então meu Senhor Dadivou-me com sabedoria E fez-me dos mensageiros E esta é uma graça Que me cobras O haveres escravizado os filhos de Israel Faraó disse E o que é o Senhor dos mundos? Faraó disse E o que é o Senhor dos mundos? Faraó disse E o que é o Senhor dos mundos? Moisés disse O Senhor dos céus e da terra E do que há entre ambos Se estáis convictos disso Faraó disse Faraó disse Aos que estavam a seu redor Não ouvis O que ele diz? Moisés disse Vosso Senhor É o Senhor de vossos pais antepassados Faraó disse Por certo Vosso mensageiro Que vos foi enviado É louco Moisés disse O Senhor do levante e do poente E do que há entre ambos Se razoais Faraó disse Em verdade Em verdade Se tomas Deus Outro que não seja eu Fartiei dos prisioneiros Moisés disse E ainda que eu te chegue Com algo evidente Faraó disse Faraó disse Faze-o vir Pois Se és dos verídicos Então Moisés Moisés lançou Sua vara Yeila Evidente serpente E tirou sua mão Yeila Alva Para os olhadores Faraó disse Faraó disse Aos dignatários A seu redor Por certo Este é um mágico Sapiente Que deseja fazer-vos Sair de vossa terra Com sua magia Então Que ordenais Disseram Pretére-o E a seu irmão E envia Congregantes A cidades Eles Farte-o vir Todo o mágico Sapiente Então Os mágicos Foram juntados Em um tempo Marcado De dia Determinado E foi dito Aos homens Estarei juntos Para que sigamos Os mágicos Se forem Os vencedores E quando os mágicos Chegaram Disseram A faraó Teremos prêmio Se formos Os vencedores Ele disse Sim E por certo Sereis Nesse caso Dos mais achegados Moisés 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 Disse-lhes Lançai O que tendes Para lançar Então Lançaram Suas cordas E suas varas E disseram Pelo poder Pelo poder De faraó Seremos Por certo Os vencedores E Moisés Lançou Sua vara E Eila E ela Que engoliu O que forjaram Então Os mágicos Caíram Prosternando-se Disseram Disseram Min hilaf E não E não E não E não E não E não Faraó Disse Credes nele Antes De eu Vou-lo Permitir Por certo Ele é Vosso Mestre Que vos Ensinou A magia Então Logo Sabereis Em verdade Cortar-vos Ei as mãos E as pernas De lados Opostos E crucificar-vos Ei a todos Disseram Malbo Algum Por certo Tornaremos A nosso Senhor Por certo Aspiramos A que Nosso Senhor Nos perdoe Os erros Porque Somos Os primeiros Dos crentes Inspiramos A Moisés Parte Durante A noite Com meus Servos Por certo Sereis Perseguidos Então Faraó Enviou Congregantes Às Cidades Que diziam Por certo Esses são Bando Pouco Numeroso E por certo Eles Nos põem Rancorosos E por certo E por certo Deles Todos Nos Precatamos Então Nós Nós os Fizemos Sair De jardins E fontes E os Fizemos Abandonar Tesouros E nobre Lugar De permanência Assim Assim Foi E fizemos E fizemos Que os Filhos De Israel Os Herdassem E ao Nascer Do sol Eles Perseguiram Nos E quando Quando se Depararam As Duas Multidões Os Companheiros De Moisés Disseram Por certo Seremos Atingidos Ele Disse Em Absoluto Não O Seremos Por certo Meu Senhor É Comigo Ele Me Guiará E Inspiramos A Moisés Bate No Mar Com Tua Vara Então Este Se Fendeu E Cada Divisão Se Tornou Como A Formidável Montanha E lá Fizemos Aproximar Os Outros E Salvamos A Moisés E a Quem Estava Com Ele A Todos Em Seguida Afogamos Os Outros Mães Mães E Mães Mães Por Certo Há Nisso Um Sinal Mas A Maioria Deles Não É Crente E E Mães E por Certo Teu Senhor É O Todo Poderoso O Misericordeador E Recita Para Eles O Informe De Abraão Quando Disse A Seu Pai E A Seu Povo Que Adorais Disseram Adoramos Ídolos Então A Eles Permanecemos Cultuando Disse Eles Ouvem Vos Quando Os Invocais Ou Vos Beneficiam Ou Vos Prejudicam Disseram Não Mas Encontramos Nossos Pais Fazendo Assim Disse E Vistes O Que Adorais Vos E Vossos Antigos Pais Então Por Certo São De Mim Inimigos Exceto O Senhor Dos Mundos Quem Me Criou E É Ele Quem Me Guia E Quem Me Alimenta E Me Dá De Beber E Quando Adoeço É Ele Quem Me Cura E Quem Me Dará A Morte Em Seguida Me Dará A Vida E A Quem Aspiro Me Perdoe O Erro No Dia Do Juízo Senhor Meu Dadiva Me Com Sabedoria E Ajunta Me Aos Íntegros E Faz Me Menção Verídica Na Posteridade E Faz Me Dos Herdeiros Do Jardim Da Delícia E Perdoa Meu Pai Por Certo Ele É Dos Descaminhados E Não Me Ignomines Um Dia Quando Forem Ressuscitados Um Dia Quando A Ninguém Beneficiarem Nem Riquezas Nem Filhos Exceto A Quem Chegar A Lá Com Coração Imaculado E Se Fizer Aproximar Se O Paraíso Aos Piedosos E Se Fizer Expor Se O Inferno Aos Desviados E Se Lhes Disser Onde Estão Os Que Vós Adoráveis Além De Alá Socorrem Vos Ou Se Socorrem A Si Mesmos Então Serão Nele Empuxados Eles E Os Desviados E Os Partidários De Satã Todos Dirão Enquanto Nele Disputarem Por Alá Estávamos Por Certo Em Evidente Descaminho Quando Vos Igualávamos Ao Senhor Dos Mundos E Não E Não Nos Descaminharam Senão Os Criminosos Então Não Temos Intercessores Nem Amigo Íntimo Algum E Se Tivéssemos Retorno A Vida Seríamos Dos Crentes Por Certo Há nisso Um Sinal Mas A Maioria Deles Não É Crente E Por Certo Teu Senhor É O Todo Poderoso O Misericordeador O Povo De Noé Desmentiu Aos Mensageiros Quando Seu Irmão Noé Lhes Disse Não Temeis A Alá Por Certo Sou Vos Leal Mensageiro Então Temei Alá E Obedecei E Não Vos Peço Prêmio Algum Por Isso Meu Prêmio Não Entende Senão Ao Senhor Dos Mundos Então Temei Alá E Obedecei Me Disseram Cremos Cremos Em Ti Enquanto Somente Os Mais Ignóbeis Te Seguem Disse E que Sei Eu Acerca Do Que Faziam Seu Seu Ajuste De Contas Não Entende Senão A Meu Senhor Se Percebeis E E Não Vou Repulsar Os Crentes Não Sou Senão Evidente Admoestador Disseram Ó Noé Se Não Te Abestiveres Disso Em Verdade Serás Dos Apedrejados Disse Senhor Meu Por Certo Meu Povo Desmentiu Me Então Sentencia Entre Mim E Ele Claramente E Salva-me E A Quem Dos Crentes Está Comigo Então Salvamo-lo E A Quem Estava Com Ele No Barco Repleto Em Seguida Depois Disso Afogamos Os Remanescentes Por Certo Há Nisso Um Sinal Mas A Maioria Deles Não É Crente E Por Certo Teu Senhor É O Todo Poderoso O Misericordiador O Povo De Ad Desmentiu A Os Mensageiros Quando Seu Irmão Hud Lhes Disse Não Temeis Allah Por Certo Sou Vos Leal Mensageiro Então Temei Allah E Obedecei Me E Não Vos Peço Prêmio Algum Por Isso Meu Prêmio Não Entende Senão Ao Senhor Dos Mundos E Edificais Em Cada Lugar Alto Um Monumento Para Frivolidade E Ergueis Fortificações Na Esperança De Serdes Eternos E Quando Desferis Golpes Vós Os Fazeis Como Tiranos Então Temei Allah E Obedecei Me E Temei A Quem Vos Concedeu O Que Sabéis Concedeu Vos Rebanhos E Filhos E Jardins E Pontes Por Certo Temo Por Vós O Castigo De Um Terrível Dia Disseram É Nos Igual Que Nos Exortes Ou Que Não Sejas Dos Exortadores Isto Não É Senão Costume Dos Antepassados E Não Seremos Castigados E Desmentiram Então Aniquilamos Por Certo Há nisso Um Sinal Mas A Maioria Deles Não É Crente E Por Certo Teu Senhor É O Todo Poderoso O Misericordiador O Povo De Tamud Desmentiu Aos Mensageiros Quando Seu Irmão Salih Lhes Disse Não Temeis A Alá Por Certo Sou Vos Leal Mensageiro Então Temei Alá E Obedecei E Não Vos Peço Prêmio Algum Por Isso Meu Prêmio Não Impende Senão Ao Senhor Dos Mundos Julgais Que Sereis Deixados Seguros No Que Aqui Entre Jardins E Fontes E Searas E Tamareiras De Espatas Com Frutos Maduros E Escavando Habilidosos Casas Nas Montanhas Então Temei Alá E Obedecei Me E Não Obedeçais As Ordens Dos Entregues A Excessos Os Que Semearam A Corrupção Na Terra E Não A Reformam Disseram Tu És Apenas Dos Enfeitiçados Tu Não És Sinão Um Ser Humano Como Nós Então Faz E Vira Um Sinal Se És Dos Verídicos Disse Este É Ele Uma Porção De Bebida E Haverá Para Vós Uma Porção De Bebida Em Dia Determinado E Não O Toqueis Com Mal Algum Pois Apanhar Vos Ia O Castigo De Um Terrível Dia Mas Abateram No E Tornaram Se Arrependidos Então O Castigo Apanhou Os Por Certo Há Nisso Um Sinal Mas A Maioria Deles Não É Crente E Por Certo Teu Senhor É O Todo Poderoso O Misericordiador O Povo De Lote Desmentiu Aos Mensageiros Quando Seu Irmão Lote Lhes Disse Não Temeis A Lá Por Certo Sou Vos Leal Mensageiro Então Temei A Lá E Obedecei E Não Vos Peço Prêmio Algum Por Isso Meu Prêmio Não Entende Senão Ao Senhor Dos Mundos Vos A Chegais Aos Varões Deste Mundo E Deixais Vossas Mulheres Que Vos Senhor Criou Para Vós Mas Sois Um Povo Agressor Disseram Em Verdade Se Não Te Abestiveres Disso Ó Lote Serás Dos Expulsos Disse Por Certo Sou Dos Adversos De Vossos Atos Senhor Meu Salva-me E a Minha Família Do Que Fazem Então Salvamo-lo E a Sua Família A Todos Exceto Um Ancian Dentre Os Que Ficaram Para Trás Em Seguida Aniquilamos Os Outros E Fizemos Cair Sobre Eles Chuva Então Que Viu A Chuva Dos Que Foram Admoestados Por Certo Há Nisso Um Sinal Mas A Maioria Deles Não É Crente E Por Certo Teu Senhor É O Todo Poderoso O Misericordiador Os Habitantes De Al-Aika Desmentiram Aos Mensageiros Quando Chuva Lhes Disse Não Temeis A Alá Por Certo Sou Vos Leal Mensageiro Então Temei Alá E Obedecei E Não Vos Peço Prêmio Algum Por Isso Meu Prêmio Não Entende Senão Ao Senhor Dos Mundos Completai A Medida E Não Sejas Dos Fraudadores Pesai Tudo Com Total Equidade E Não Subtraiais Dos Homens Suas Coisas E Não Semeis A Maldade Na Terra Sendo Corruptores E Temeis A Quem Vos Criou Vós E As Gerações Antepassadas Disseram Tu És Apenas Dos Enfeitiçados E Tu Não És Senão Um Ser Humano Como Nós E Por Certo Pensamos Que És Dos Mentirosos Então Faz Cair Sobre Nós Pedaços Do Céu Se És Dos Verídicos Disse Meu Senhor É Bem Sabedor Do Que Faz E Desmentiram Então O Castigo Do Dia Do Céu Apanhou Os Por Certo Foi Castigo De Um Terrível Dia Por Certo Há Nisso Um Sinal Mas A Maioria Deles Não É Crente E Por Certo Teu Senhor É O Todo Poderoso O Misericordeador E Por Certo Ele É A Revelação Decida Do Senhor Dos Mundos Com A Qual O Leal Espírito Desceu Sobre Teu Coração Muhammed Para Que Sejas Dos Admonestadores Em Língua Árabe Castiça E Clara E Por Certo Ele Está Mencionado Nos Livros Dos Antepassados E Não Lhes É Um Sinal Que Os Sábios Dos Filhos De Israel O Conheçam E Se Houvéssemos Feito Descer Sobre Um Dos Por Aneos E Ele Lhes Houvesse Lido Não Estariam Crendo Nele Assim Também Nós O Introduzimos Nos Corações Dos Criminosos Eles Não Crerão Nele Até Verem O Doloroso Castigo Chegar Lhes A Pois Inopinadamente Enquanto Não Percebam Então Dirão Sernos A Concedida Dilação E Querem Eles Apressar Nosso Castigo Então Viste Se Os Fizermos Gozar Durante Anos Em Seguida Chegar Lhes O Que Lhes Foi Prometido Não Não Lhes Valerá Em Nada Que Gozavam Não Aniquilamos Cidade Alguma Sem Que Ela Houve Tido Admoestradores A Guisa De Lembrança E Nunca Somos Injusto E Não São Os Demônios Que O Trouxeram E Isso Não Lhes Caberia Jamais Poderiam Fazê-lo Por Certo Eles Estão Apartados Do O Que Se Fala No Céu Então Não Invoques Junto De Alá Outro Deus Pois Serias Dos Castigados E Admoesta Teus Familiares Os Mais Próximos Baixa Tua Asa Aos Que Te Seguirem Entre Os Crentes E Se Eles Te Desobedecem Dizem Por Certo Estou Em Rompimento Com O Que Fazês E Confia No Todo Poderoso No Misericordiador Que Te Vê Quando Te Levantas Para Orar E Vê Tuas Gesticulações Entre Os Que Se Prosternam Por Certo Ele É O On O Vinte O On Siente Informar Vos Ei Daqueles Sobre Quem Os Demônios Descem Eles Descem Sobre Todo Impostor Pecador Tão Outiva Os Demônios E Sua Maioria É Mentirosa E Aos Poetas Seguem-nos Os Desviados Vais Viste Que Eles Vagueiam Por Todos Os Vales E Que Dizem O Que Não Fazem Exceto Os Que Creem E Fazem As Boas Obras E Se Lembram A Miúde De Alá E Se Defendem Após Haverem Sofrido Injustiça E Os Que São Injustos Saberão Qual Tornada A Que Tornarão